Agora olha só, viu? A gente tá falando de máscaras e agora quero trazer um assunto um pouco mais polêmico envolvendo aí as máscaras, né? Porque apesar das recomendações, tem gente que não gosta de usar, às vezes não usa, esquece muitas vezes, tá no bolso também, né? E não usa a proteção quando usa, né? Nas áreas comuns de condomínio, acaba no fim, às vezes deixando no bolso, acaba não usando. O assunto gera polêmica, inclusive brigas, discussões entre moradores. E a Thaís Travenzoli está em um condomínio com síndico, moradores e até com uma advogada especializada no assunto aí, pra conversar agora com a gente. Tá dando muita confusão aí por causa do uso da máscara aí nesse condomínio, Thaís? Olha, Jásson, nesse condomínio especificamente onde nós estamos, não tem confusão, porque o pessoal tem o bom senso, conversa um pouquinho e resolve o problema. Mas já teve caso aqui no Paraná, inclusive, de morador ser expulso, porque não estava usando a máscara e aí fica naquela teimosia. O caso acabou indo pra justiça, acabou sendo expulso do condomínio. Eu tô aqui com o Valdir, ele é o síndico deste condomínio onde nós estamos no Água Verde. Aqui muito tranquilo, mas no começo ali teve que conversar com cada um pra realmente usar a máscara. Olá, boa tarde. É exatamente isso. Sempre que nós temos alguma modificação no convívio do pessoal, às vezes a gente encontra um pouquinho de resistência nesse início pra que as pessoas consigam, né, aderir aos protocolos necessários pra gente manter o condomínio sem nenhum problema, né. Então, no começo, realmente, a gente teve uma pequena resistência, mas se a gente trabalhar com uma comunicação muito boa, a gente consegue fazer com que as suas pessoas entendam a necessidade disso e aí comecem a cooperar. Bom, você é síndico, seja sincero. Não precisou bater na porta de ninguém pra pedir pra seguir a orientação certinho? Aqui a gente não precisou. Alguns outros condomínios teve problemas, sim, mas nesse condomínio aqui eles são bem unidos. Foi uma questão muito mais da gente poder fazer essa comunicação efetiva e eles criaram a consciência. Poucas pessoas, às vezes, né, decidem por não utilizar a máscara, mas com o tempo eles entendem que realmente tem a necessidade de preservar a própria vida e a vida dos terceiros que moram aqui. Tá certo, Valdir. É síndico, né, acaba um comentando com o outro, sabe a dificuldade de um prédio, de outro. E a gente tá também com a doutora Luciana, ela que é advogada, né, especialista em direito condominial. Bom, doutora, é muito difícil essa situação em alguns condomínios, né, inclusive a gente já gravou com a senhora também outra oportunidade. O que pode ser feito realmente? Tem lei pra isso? Tem protocolo aqui na cidade, principalmente falando de Curitiba, né, pra que realmente os moradores respeitem e usem a máscara? Sim, Thaís. Aqui em Curitiba, em especial, nós temos o protocolo pra condomínios e congêneres. Ele é um protocolo da Secretaria da Saúde e da Prefeitura de Curitiba. Então, ele tem todas as formas como que as pessoas devem se portar dentro do condomínio, obriga a utilização de máscara e temos também todos os decretos municipais e estaduais que conversam com esse protocolo. O que o síndico pode fazer? Ele pode multar, inclusive, o morador? Pode. O síndico, primeiro, ele tem que passar todas as orientações aos moradores. Se os moradores não cumprirem essas orientações, ele pode notificar e advertir e após multar. Claro, se precisar, o caso é levado, inclusive, pra justiça, né, Jásson? Claro que ninguém espera que isso aconteça, mas, como a doutora conversando com a gente aqui antes da entrada ao vivo, o que deve permanecer, realmente, é a conversa, né, com os moradores, pra que usem a máscara direitinho, que respeite o uso do elevador também, sem procurar justiça, pra ter ainda mais dor de cabeça. O negócio é bom senso, realmente, né, Jásson? É verdade, Thais, e a gente tá, condomínio, a gente tá vivendo numa área comum, né, de várias pessoas, elevador, todo mundo pega, tem que apertar lá o andar e tal, escada e tal, então tem que realmente tomar cuidado. O ideal, na verdade, é assim, né, gente, e cada condomínio tem as suas regras, mas, assim, o que eu tenho observado, até o Lucas Salles, que tava aqui com a gente até agora há pouco, tava me contando, que lá no condomínio deles que deu maior confusão por causa de máscara. Tinha gente que não queria usar máscara lá, Lucas? É? Tinha gente que não queria usar máscara. É, chamaram a polícia, tá vendo? Não pode, a gente tem que realmente ter bom senso numa hora dessa aí, né, respeitar. Assim, o que eu não quero pra mim, eu também não posso, né, querer pra outra pessoa. Então, é um assunto realmente muito delicado. Então, vamos respeitar. Saiu de dentro de casa, coloca máscara que é mais segurança pra todo mundo, né, Thaís? Tá bom. Obrigado, Thaís.